Olha aí ó, chegou essa Nissan Frontier, ano 2010, carro de leilão, deixa eu mostrar aqui primeiro, Dentes Carro de leilão que chegou aí ó, a gente vai ver aqui se ele funciona Chegou com essa garrafa aí já no local Ano 2010, YD25, parece que passou por uma pintura aí Aqui ela já tem falha né, o bom é que o scanner tá conectando, tem algumas falhas aqui ó Massa de ar, temperatura do ar, comunicação campo, piloto automático que é cinta Tá acentendo tudo ali de 79 mil quilômetros né, é um carro que tava em leilão né E várias falhas porque tem vários fios quebrados aqui ó, os dois fios da eletrovávula da turbina Tá faltando os fios do alternador, tá faltando o chicote aqui do MAF, fluxo de ar, vou destrinchar isso aqui, fazer tudo Né, esse do alternador eu vou ver Onde que tá, né, tá aqui eles aqui Mas não tá acendendo a luz da bateria Tá sem eletrovávula de turbina, tá faltando esse plástico aqui E tal Vamos ver se funciona Vai, da partida pra gente ver isso Pega Ó Esse barulho aí no motor gente, é algum bico injetou tá, com problema Tá vendo? Ó Parou o barulho Já sabemos que tem bico com problema Tá com marcha lenta irregular Tem várias falhas né Ó Então vamos fazer um trampo aqui nela aqui pra ela ficar funcionando direitinho né Faltando parafuso ali na turbina Vamos ver se essa turbina tá funcionando Cama de água da turbina, ó Destruído Radiador colocaram um novo aqui, ó Ó, tampa errada no radiador, ó Essa tampa não é daqui A tampa certa é essa aqui, daqui Tem água Não tá encaixando não Tá esses radiador às vezes paralelo Depois a gente vai verificar isso aí Vamos primeiro regularizar o funcionamento Tá faltando as mangueiras ali, ó Pro filtro, esse cabeçote não é dela E tal Vamos que vamos aqui ver o que a gente vai fazer com ela, né Ó Porto borboleta todo quebrado É isso A frontia 2010 aí foi adquirida no leilão Vamos resolver os problemas dela aqui Deixa eu dar uma olhadinha aí se apareceu mais falha Maciando muito, não tá funcionando corretamente 4WD acesa, mas tá acesa o ABS também Às vezes quando você Resolve o ABS, apaga o 4x4 Lá vem um monte de falha Comunicação campo, automático, posição do virabrequim Válvula de alívio do tubo Válvula de injetor número 1 Bico, né Válvula de falha Ó Volta um monte aí, ó Posição do virabrequim, né Temos problema aí Vamos testar ver se tá fora de ponto Ou se é o sensor de fase Ou se é tomada Se é conector Bico 1 eu desliguei Por causa da pancada E é isso aí Vou mostrar pra vocês o passo a passo De resolver cada falha dessa aqui Né E vamos que vamos, tá Vamos mudar Uma entrada aqui no ABS Pra gente ver se tem falha Vê se conecta, né No ABS Mas ninguém sabe Se não tem problema Nesse módulo ABS Também Tá demorando um pouco A conectar Nem vi se tá no lugar O módulo Aqui tem a aparência De tá em bom estado, né Mas o scanner Não conseguiu conectar Até agora Aceso aí, ó É isso aí Vamos dar cabo De resolver algumas falhas Acende luz de injeção Não, acende a bateria Vamos resolver isso aí E logo a gente vai voltando aí, né Então tá aí Pontinha 2010 de leilão E som D25 Logo, logo a gente volta aí Então galera Aqui na frontier Já tirei os bicos pro conserto Daqui a pouco Vão passar o orçamento Aqui, ó Eu peguei o outro chicote De outra frontier De desmanche Tirei vários conectores Pra fazer aqui, né Esse aqui vai ser novo Do fluxo de ar, ó Vamos fazer essa parte Do chicote aqui, né Aqui os dois fios da válvula Os fios do fluxo de ar Os dois do alternador Vou tirar esse alternador Trocar uma peça aí nele Ali é do ar-condicionado Trocar aqui Desconectou do fase Que tá bem feioso Tem um aqui E logo, logo a gente volta aí Pra ver o resultado Então, aqui na frontier do leilão, gente Ó, eu coloquei outros bicos nela, né Enquanto os dela voltam do conserto O proprietário mesmo levou Eles têm problema o bico, tá Mas a pancada do motor Ainda não vai ser o bico, tá bom Coloquei outros bons aqui, ó Ela continua com o barulho Fiz o chicotinho do sensor de fase Do sensor de pressão do rei e tudo Agora a gente vai dar uma partida, né Vou mostrar pra vocês Que ela tá bem fora do ponto aí o motor E depois eu tava com o scanner lá olhando Começou a me dar falha de relação Entre o sensor de fase e rotação, né Então vocês vão ver aqui, ó O oscilograma aqui, ó Vocês estão vendo aqui em cima Esse pequeno verde é o fase E embaixo o amarelo vira brequinho Cada volta que o motor dá, ó Um dos dentes aqui, ó Esses dois próximos aqui da roda fundo comando Ele vai casar aqui nessa falha, ó Do sensor de rotação, tá, ó Esse aqui, ó O outro casa, tá vendo Então aqui é o sincronismo exato, né Vou mostrar pra vocês no osciloscópio aqui O quanto que tá fora do ponto Vocês vão ver que o oscilograma aqui, ó Ele não fica igual a esse, ó Tá bem fora do ponto, né A partir daí vê se ela pega, né Pegou, né Dá só uma olhada o quanto que tá fora do ponto aí, ó Tá vendo, ó Esses dois tem que casar na falha Tá vendo? Tá muito fora de ponto mesmo, ó Muito mesmo, tá vendo, ó O funcionamento teria que casar assim, ó Nos dentes do fase, nas falhas que tem lá no volante, né Então o motor tá bem fora de sincronismo A gente vai verificar Provavelmente é na corrente, né Porque O volante fora do ponto, né Eu não sei se já mexeram nesse motor Ela nem pegaria, né Bastante fora, tá Então é isso Tá bem fora de ponto Eu queria parar aqui Faz tempo que eu não uso o osciloscópio Mas aqui, ó Bem fora de sincronismo A gente vai corrigir isso aí E mostrar pra vocês E aí ela vai estabilizar essa marcha lenta Quando tiver bem no sincronismo aí, ó Provavelmente pare o barulho, né Pode ser o que estão pegando na válvula aí, ó Então tá bem fora de sincronismo o motor A gente não tá acelerando nem nada Ó Vejam bem aí, ó Como é, tá Pode desligar aí Então a gente vai corrigir esse sincronismo do motor dela aqui Vamos verificar que provavelmente é na corrente mesmo Já falar pro atual proprietário Provenciar uma corrente nova E aí a gente volta Com ela no sincronismo Ela vai estabilizar, né Essa marcha lenta aí Vamos ver se vai parar esse barulhão aí Tá bom Até agora a gente não deu pra condenar o motor dela, tá Com essas coisas erradas que tem aí É isso aí Logo, logo a gente volta aí Tchau 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 Tchau